Vai, 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 DJ Markman, host GM Vem fazer na posição, vem, 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 vem Vem fazer na posição e cavalga, igual cavala E cavalga igual cavala, vem Toda uma, cintada da uma, cavalgada da uma, cintada da uma Cintada da uma, cintada da uma, cavalgada da uma Cintada da uma, cavalgada da uma, cintada da uma Vem fazer na posição e cavalga, vem Fazem fazer na posição e cavalga igual cavala Faz a posição, vem, vem no movimento Aquece, vai embaixo, depois sobe no talento Aquece, vai embaixo, depois sobe no talento Aquece, vai embaixo, depois sobe no talento Ela gosta, ela adora, cavalgar, cavalgar Isso, isso que ela quer, então deixa, deixa ela se acabar Deixa ela se acabar DJ Markman, host GM Vem fazer na posição, vem, 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 vem Vem fazer na posição e cavalga, igual cavala E cavalga igual cavala Vem Cintada da uma, cintada da uma, cavalgada da uma, cintada da uma Cavalga da uma, cintada da uma, cavalga da uma Vem fazer na posição e cavalga, vem Vem fazer na posição e cavalga, vem Fazem fazer na posição e cavalga igual cavala Vem Faz a posição, vem, vem no movimento Queраз e vai embaixo, depois sobe no talento Aquece, vai embaixo, depois sobe no talento Ela gosta, ela adora, cavalgar, cavalgar Isso, isso que ela quer, então deixa, deixa ela se acabar Deixa ela se acabar Resumo, producer